Nós utilizamos a voz todos os dias e a quase todo momento, mas para garantir a saúde vocal é preciso tomar alguns cuidados. Hoje é que em Manaus foram feitos atendimentos gratuitos. A programação incluiu palestras e atendimentos ambulatoriais. Aqui o paciente é examinado e já sai com encaminhamento. Alguns cuidados são fundamentais para manter a saúde da voz. Não gritar, não cochichar, beber muita água e a temperatura ambiente, comer maçã, mas principalmente evitar o maior vilão da voz, o cigarro. É preciso ficar atento aos sintomas e se apresentar um deles, procure um especialista. Tem pacientes que se queixam de pigarro excessivo, ardor, queimação na garganta, sensação de entalo, dificuldade de engolir ou até mesmo de respirar. Quem trabalha com a voz sabe dos cuidados que precisa ter. Evitar água gelada, entendeu? Isso não pode. De vez em quando comer uma maçã que é necessária para fazer esse movimento aqui, ó. Isso, particular as palavras. Senão você acaba tropeçando aquilo que vai falar aqui, né? Não foi o caso desta professora. Em anos de trabalho, a voz não é mais a mesma. A senhora está sentindo alguma dificuldade na voz? Muito, porque eu falo alto, né? Então já perdi a voz várias vezes. Dependendo do diagnóstico, o tratamento pode ser cirúrgico ou terapêutico. O paciente que pode ter nódulo, que vulgarmente o pessoal chama como calo na corda vocal, né? Que às vezes só um tratamento clínico é suficiente, uma fonoterapia, sem necessidade de cirurgia. Algumas outras doenças precisam de procedimento cirúrgico, como pólipo, como às vezes até um câncer. O fonoaudiólogo atua terapeuticamente e orientando. Então a gente faz orientações de como usar essa voz adequadamente e a gente faz exercícios. A gente orienta a terapêutica através de exercícios para que o paciente aprenda a utilizar a voz corretamente. Quem não conseguiu ir hoje à Fundação Adriano Jorge, mas tem sintomas de problemas vocais, deve procurar qualquer unidade de saúde do Estado ou do município. Muita gente aproveitou o primeiro sábado depois da reabertura da Praia da Ponta Negra para curtir o balneário. A fiscalização e os serviços de salva-vidas foram reforçados. A pedido dos filhos, seu Lázaro arrumou uma folga e veio hoje conferir como ficou a Praia da Ponta Negra. Já estão cobrando para vir para a praia. Não vamos esperar abrir a praia, a gente vai retornar novamente para ver como vai estar a praia. Muitas famílias tiveram a mesma ideia. O local ficou fechado quase seis meses. Segundo o Fábio, a espera valeu a pena. Organizado, tranquilo, muito salva-vidas. Tudo tranquilo mesmo, muito bom. 40 homens do Corpo de Bombeiros trabalham durante o fim de semana. 200 boias de isopor foram colocadas na água para delimitar a área permitida para banho. Os salva-vidas também usam jet-skis e quadriciclos para evitar afogamentos. Muito bom a segurança, tanto faz assim, até as crianças, né? As crianças estão tendo aquela educação de não passar do limite que está marcado. O sábado foi tranquilo por aqui. Com a segurança reforçada, as crianças brincavam na areia. Está gostando? Estou. Está aproveitando a água? Estou. Os vendedores da orla também comemoraram a reabertura e querem recuperar os prejuízos durante a interdição da praia. É, agora no momento ainda está meio fraquinho, mas a expectativa é de melhorar mais ainda, né? Que agora tem bastante segurança, está tudo organizado. Agora é esperar para a conclusão da segunda parte da revitalização da Ponta Negra. O prazo de entrega é dezembro deste ano. Pois é, mas a determinação da Prefeitura é de que a praia só fique aberta até às 5 da tarde por medidas de segurança. Vamos saber se isso foi cumprido hoje com a repórter Mayara Rocha. Mariana, hoje foi o dia certo para testar o novo acordo. Cerca de 4 mil pessoas estiveram aqui na praia da Ponta Negra esta tarde. E exatamente às 5 horas da tarde, uma sirene tocou informando que já estava na hora dos banistas se retirarem da praia. Em pouco tempo, Mariana, o local ficou assim, completamente vazio. Esse foi um acordo firmado entre os órgãos que cuidam da segurança da cidade para evitar acidentes, já que antes da praia ser interditada, 13 pessoas morreram afogadas. Agora, espera amanhã, no domingo, cerca de 10 mil pessoas são esperadas aqui no local. Mayara Rocha, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Mayara. Hoje é dia do beijo e para celebrar a data comemorada há mais de 100 anos, nada melhor que dar uns beijinhos em quem se gosta. Mas olha, atenção, apesar dos benefícios físicos e psicológicos, especialistas em saúde alertam para os cuidados na hora de beijar. No rosto, escondido, um selinho ou aqueles beijos de chamar a atenção de qualquer pessoa. Beijar representa todo o sentimento, toda a sensação, a verdadeira essência do sentimento. Acredite, beijar faz bem. O beijo chega a movimentar 29 músculos do rosto, exercita os nervos e até emagrece. E melhor ainda, se for apaixonado, libera até endorfina, hormônio do prazer. Mas engana-se quem acha que pode sair beijando por aí. Nós sabemos que um contato direto pode ocasionar a transmissão de, por exemplo, o vírus da mononucleose infecciosa, as doenças bacterianas, né, que podem resultar em amigdalites, em faringites. Dona Vera e seu Carlos são casados há 17 anos. Para eles, o beijo só melhora com o passar do tempo. É uma expressão de amor, né, que a gente demonstra um para com o outro. A senhora, claro, concorda, né? É, claro, é maravilhoso, né? E quem disse que só os apaixonados sentem tudo isso? Oberlan sempre que pode leva as sobrinhas para passear. Olha aí a recompensa. Porque o beijo é uma demonstração de afeto entre todos, não importa sejam namorado, marido, mas também só entre minhas sobrinhas, entre amigos, pode haver uma demonstração de afeto o beijo. Conta a lenda que o italiano Henrique Portello beijava todas as mulheres que encontrava pela frente na vila em que morava, casadas ou não. Em 13 de abril de 1882, um padre ofereceu uma recompensa. Um saco com moedas de ouro para a mulher que nunca havia sido beijada pelo rapaz. Conta a história que essa mulher nunca apareceu e que o tesouro está escondido na Itália até hoje. Verdade ou não, o dia do beijo é hoje. E nada melhor que passar a data comemorando como se deve. Depois de tantas recomendações, vai um beijinho aí! A seguir, campanha de vacinação contra a gripe começa segunda-feira. E ainda, hoje é dia do hino nacional. Nós fomos às ruas para saber se os amazonenses conhecem a letra do hino. É o que você confere depois do intervalo. É esponente. O vila dos pirangas mais esplacidade, o povo errado vai do retombante.